Bom, bem, antes de começarmos, por favor, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com os amigos, com os conhecidos, com os vizinhos, com os seus colegas, com as pessoas que você não gosta, com as pessoas que você gosta mais ou menos. Resumindo, compartilhe com todo mundo que você conhece e com as pessoas que não conhece de preferência. Isso ajuda bastante. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto